Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo aqui diferente, do Fernando aqui vai trocar os assentos da nossa cadeira. Aqui, como vocês podem ver, essas cadeiras já é nova, menos essa. A situação que estava a nossa cadeira... Olha aí, gente, você vê? Essa aqui tá suja, que estava guardada com poeira. Aí, ó, estava tudo soltando. Aí o Fernando fez a compra pelo Mercado Livre e comprou um assento zerado pra nós, né? Aí ele... Vou filmar pra vocês, que é coisa fácil, básico, né? Que é só o parafuso mesmo, o parafusinho que vai aqui, outro vai aqui e outro vai aqui. Aí, antes disso, a gente vamos lavar a cadeira, que ela tá bem suja, né? Que ela ficou guardada, ó. Bastante tempo guardada. Aí a gente vai lavar elas e vamos pregar o assento aí. Vai ser um vídeo bem rapidinho. O link vai estar aí embaixo aí na descrição, tá? Aí vocês entram. Se eu tiver pela Shopee, a gente coloca embaixo também, tá? Pra vocês. E aí 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 Meus amores E aí 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 Tchau